E hoje é dia das crianças, venha ser feliz, venha comprar aqui muitas frutas chegando hoje Morango R$ 7,99 aqui no Atacadão das Frutas Tem a uva pra você comprar pro seu filho hoje, uva maravilhosa Abacaxi de primeira qualidade, laranja, tangerina, maçã Olha essa maçã que você dá pro seu filho hoje, maçã de qualidade Fazer um suco de maracujá, uva Olha aí ó, muita goiaba na promoção, abacate, limão, uva, melão Cuida, vem ser feliz aqui no Atacadão das Frutas Olha o higiene aí galera, botando o que é que o higiene E dizendo que é R$ 7,99 a bandeja do morango Olha os pimentão aí, olha os pimentão aqui Pimentão, tangerina, laranja Vem ser feliz hoje aqui no Dia das Crianças aqui no Atacadão das Frutas É show papai